Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Ferracioli e eu sou professor de Viola Caipira e Violão da Fundação Cultural de Parebuna. Vamos então aí para mais uma aula de Viola Caipira. Bom, nas aulas anteriores pegamos aí o ritmo do pagode, né? Lógico que foi por trechos, né? Primeiro pegamos a mão direita, depois só a mão esquerda e tentamos na última aula unir as duas para ver se sai aí o comecinho, né? Dá para entender aí o comecinho do ritmo do pagode. O pagode é um ritmo um pouco mais difícil mesmo, tá? Mas a gente precisa começar. Então o que eu vou fazer agora? Como a gente já tem aí algumas aulas só do pagode, se não me engano três aulas, Eu vou aí agora para uma outra aula. Pegamos a escala do terceiro e quarto par, né? No começo das aulas. E pegamos também do terceiro e primeiro par, né? Agora a gente vai pegar o primeiro e segundo par, tá? Então eu vou devagar, né? Parte por parte, trechinho por trechinho e depois eu toco ela um pouco mais rápido aí para vocês entenderem como vai soar, tá bom? Muito bem. Bom, vou utilizar então indicador e médio, tá? Em algumas notas aqui, pode até colocar o dedo três, mas vou fazer indicador e médio por enquanto. Depois a gente pode até mudar depois, tá? Bom, o polegar, agora ele vai lá embaixo, tá? Vou tocar com o polegar lá embaixo, ok? E agora é ele que vai mandar lá embaixo, não aqui, porque aqui eu não tenho muito som, né? E na viola eu só tenho, ou toco com a dedeira, ou tenho uma unha maior aqui no polegar, vai soar melhor, tá bom? Então o polegar ele vai ficar no segundo e no primeiro, que é onde a gente vai tocar. Bom, a mão esquerda eu vou começar com o dedo médio no segundo par, segundo a casa, ó. Aí eu vou tocar com o polegar. O segundo e o primeiro par, essa é a primeira nota. Aliás, solto o primeiro, né? Aí eu venho aqui. Ok? Depois eu vou arrastar o meu médio na quarta casa. E colocar o indicador na segunda, mas na primeira corda. Então eu tenho uma abertura aqui, ó. Ok? Caso fique difícil aí fazer essa abertura, pode começar com o dedo três, né? E arrasta ele para a quarta casa. Aí eu coloco o indicador, ó. Eu deixo esse aqui no meio, ó. Isso pode acontecer também, tá? Então, voltando lá. Eu vou fazer desse jeito aqui, que talvez seja mais cômodo aí para vocês, tá bom? Por causa da abertura desse dedo aqui, talvez fique um pouquinho mais chato fazer. Vou fazer então o dedo um. Quando for pular uma casa, eu uso o dedo três. Quando for na casa ao lado, eu uso o dedo dois. O um sempre vai estar aqui embaixo. Tá? Então se eu for na casa ao lado, é o dedo dois. Se eu pular uma casa, eu vou usar o dedo três. Vamos lá então. Então eu vou começar com o dedo três já. Por quê? Porque é mais fácil para mim arrastar, né? Se eu começar com o dedo um aqui, ou o dedo dois, ó. Eu tenho que mudar toda a estrutura. Daria também. Mas para quem está começando, é mais fácil começar com o dedo três. Depois vocês podem até mudar. Se sair mais fácil, tá? Então ó, solto, dedo três, segundo par, segunda casa. Agora eu vou arrastar ele para a quarta casa e coloco o indicador no primeiro par, segunda casa. E toco. Tá? Agora eu vou tirar o dedo três, vou arrastar o dedo um para a quarta e vou colocar o dedo dois em cima, ó. Na quinta casa, né? Segundo par, quinta casa. Ok? Mais uma vez. Ó. Soltou. Dedo três. Arrasto para a quarta casa, coloco o dedo um embaixo. Agora ergo o anelar, arrasto para a quarta casa e o dedo dois bem em cima aqui. Mais uma vez. Ok? A última. Muito bem. Agora ó, eu vou voltar aquela posição que é o anelar. Então eu tiro o médio, arrasto na próxima casa aqui na quinta e vou colocar o anelar na sétima. Certo? 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 Agora eu vou dar a mesma coisa para frente, ó. Ou seja, sétima e nona. Do mesmo jeito. Ok? Mais uma vez. Chega bem próximo aqui. Um e dois. Um e dois. Agora eu vou colocar dois e três. Um e dois. Junto. Agora eu vou abrir. Um e três. Faço a mesma coisa. Ok? Agora eu vou seguir. Agora é simples. Eu vou tirar o anelar e vou com o indicador onde ele estava e vou fechar. Então eu vou ficar um e dois, ó. Tá? Que é na nove e dez, né? Nove e dez. Nove e dez. E agora eu vou para onze e doze. Ok? Lá do comecinho, ó. Soltou. Um e três. Abri. Fechei. Abri. Abri. Fechei. Fechei. E parei. Ok? Vou fazer mais uma vez e aí a gente vai voltar agora, tá bom? Devagarzinho, ó. Fechou. Fechou. Agora eu vou repetir e vou voltar, ó. Fechado. Agora eu vou abrir. Abri. 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 Fechei. E abri. Dedo três arrastou. Ok? Bom, é... Então, percebe que o dedo um é o dedo guia, né? Ele não sai da corda, do indicador. Primeiro para aqui, ó. Ele que vai guiando. Quem vai trocando é o dois e o três. Tá bom? Eu vou fazer um pouquinho mais rápido agora, tá? E... Para vocês saberem como vai soar, tá? Ó. Ó. Ok, gente? Então ficou mais uma escala aí, né? Do primeiro... A escala do etado, né? Do primeiro e segundo par. Essa escala eu tô passando porque eu tô pensando já numa música, tá bom? Que é o menino da porteira, né? Ok? Então a gente vai fazer ela aqui embaixo, tá bom? Então é isso aí. Treine a escala aí. E a gente vai na próxima aula ver também, novamente, né? Para ficar melhor. E depois a gente vai começar a já passar a música do menino da porteira, tá bom? Até mais, gente. Boa semana. Boa aula. Boa aula. Boa aula.